Vai, 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 vai É na casa do Paulão que hoje vai ter esquenta Na casa do Paulão hoje vai rolar um esquenta O David traz os drink, o Paulinho traz a essência O David traz os drink, o Paulinho traz a essência Chama Natália que senta, chama a gente que senta Chama Natália que senta, chama a gente que senta Chama Natália que senta, é uma sentando no quarto Tô sentando na cozinha, na casa do Paulão Hoje, hoje tem festinha, é na casa do Paulão Hoje, hoje tem festinha, é na casa do Paulão Hoje, hoje tem festinha, é do banheiro É do banheiro, Vitória safadinha vai tomar de quatro no pelo É do banheiro, é do banheiro Vitória safadinha vai tomar de quatro no pelo Parça, vai lá fora, vê se tem alguém chamando Parça, vai lá fora, vê se tem alguém chamando E a Larissa tá sentando, a Natália tá sentando A Ingrid tá sentando, e a Vitória tá mamando E a Larissa tá sentando, a Natália tá sentando A Ingrid tá sentando, e a Vitória tá mamando Na casa do Paulão, Elisângela chegou Na casa do Paulão, a Elisângela chegou Ela bebeu, fumou No Piro sentou, ela bebeu, fumou No Piro sentou, ela bebeu, fumou No Piro sentou O Paulão foi buscar as menina, e deixou nós esperando Com certeza, a Monique deve tá sentando Com certeza, a Monique deve tá mamando A Lorraine não é mais virgem A Karina é mais virgem Vem pra casa do Paulão Só pra fumar, beber o uísque A Lorraine não é mais virgem A Karina é mais virgem Vem pra casa do Paulão Só pra fumar, beber o uísque Casa do Paulão, casa do Paulão Bebe, fuma, joga o bucetão Casa do Paulão, casa do Paulão Bebe, fuma, joga esse bundão Bebe, fuma, joga o bucetão DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?